Olá, segundos anos! Olha, hoje a nossa aula de matemática é o Vamos Jogar. Então, atenção, hein? Eu vou estar lendo para vocês, conversando um pouquinho sobre as regras e você em casa, você pode brincar, sim, né? Com esse jogo com o papai e com a mamãe, você vai precisar de palitinho de sorvete. Caso você não tenha palitinho de sorvete, eu vou deixar uma sugestão, palitinho de fósforo também serve, tá ok? Então, nunca cinco se chama o jogo. Lembra dos feixinhos que a Tia Maraíta já brincou, não gostou para vocês? Na atividade anterior, que nós vamos fazendo os feixinhos com os palitos, lembra? A cada cinco eu prendo o erro, de cinco em cinco faço os feixinhos e a cada cinco feixinhos eu faço um feixão. É sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho agora novamente, ok? Então, vamos realizar o jogo nunca cinco? Leia o texto com o seu professor, sobre o modo de realizar este jogo. Então, o que você vai precisar? Um dado comum, palitos de sorvete e elástico. Modo de jogar. Forme grupo com três ou quatro colegas. Sente-se em roda com seus colegas. Coloque todos os palitos no centro da roda. Dê o participante. Combine com o professor a ordem que os participantes vão fazer a jogar. Respeitando esta ordem, cada participante, na sua vez, deve jogar e lançar um dado. E de acordo com o número de pontos e surtear, pega a quantidade de palitos correspondentes, ok? Quando tiver cinco ou mais palitos, faça um feixinho, enrolando com um elástico com cinco palitos. Quando tiver cinco feixinhos, deve passar um novo elástico nele, ok? E assim você vai fazer um feixão. Registro no quadro da página seguinte, o nome dos jogadores, ok? E a quantidade de feixões e feixinhos e palitos soltos. Lembra desse termo? Número nove. O número formado é a sua quantidade de pontos. Ganha tiver mais pontos, ok galerinha? Então, agora eu vou jogar um pouquinho para mostrar para vocês, tá? Só que a Tia Mene Rita, vocês não vão estar vendo a Tia Mene Rita. Vocês vão estar ouvindo a minha voz, ok? Então, nós vamos para a página seguinte. Vamos lá? Turminha, no caso, nós vamos estar jogando neste momento aqui, este jogo aqui, ó. Exercício um, tá? Então, você está em casa, você pode pôr o nome, no caso, do papai, o seu, o da mamãe, que vai jogar com você, tá ok? E aí, depois aqui, você vai registrar, a Tia Mene Rita vai jogar e você vai ver como vai ficar o jogo. Então, você vai jogar na sua casa, aí você vai registrar os palitinhos soltos, quantos ficaram soltos, quantos feixinhos você conseguiu. E se você conseguiu feixão, também quantos feixões, ok? Isso vale para a mamãe, para o papai e para você, combinado? Então, a Tia Mene Rita vai começar o jogo para vocês entenderem como que faz este registro, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho os palitinhos, no caso, que são os palitinhos soltos, né? Aqui o meio vai ser os feixinhos e aqui no final vai ser os feixões, certo? E o dado, que eu falei que tem que ter um dado, né? Então, vamos começar o jogo. Então, a Tia Mene Rita jogou, eu tirei quantos? Tirei seis palitinhos, então eu vou pegar quantos palitinhos? Seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembra da regra? O jogo não é nunca cinco. Então, se eu tenho seis, um eu vou ficar do lado e vou pegar cinco e vou fazer o que com ele? Um feixinho, ó. Por isso que chama feixinho, ó. Já consegui um feixinho. Aí, jogou outro amigo, outro... Aí, minha vez novamente. Olha só quanto que eu tirei. Cinco. Então, eu vou pegar cinco palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora eu vou, a cada cinco, lembra? Eu faço um feixinho. Um, dois, cinco, olha, já tenho dois feixinhos. Vou jogar novamente. Um palitinho. Lembra que a Tia Mene Rita tem um? Mais um, já tenho dois. Vou jogar, aí, rodou, né? Voltou na minha vez. Três, vou pegar mais três. Um, dois, três. Galera, quantos que eu fiquei? Cinco. Então, eu já consegui mais um feixinho. Então, vamos lá. Ó, mais um feixinho. Agora, minha vez novamente. Quanto que eu consegui? Dois. Então, vamos lá. Um, dois. De novo. Agora, eu consegui quatro. Um, dois, três. Quatro. Então, e o que eu tenho que observar? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu já faço um feixinho, né? Eu tinha seis. Então, eu pego e laxo novamente. Vamos lá. Aí, vai jogando. Aí, joga papai, joga mamãe. Quem estiver brincando com você. De novo. Quanto que eu tirei? Dois. Então, vamos separar meus dois palitinhos. Aí, rodou de novo. Chegou na minha vez. Mais um. Aí, o dadinho rodou novamente. Chegou na minha vez. Mais dois. Aí, eu tenho que sempre observar. Toda vez que eu conseguir cinco palitinhos, eu faço um feixinho. Então, eu consegui mais um feixinho. E sabe o que eu tenho que observar também? Olha lá. Quantos feixinhos eu já tenho? Eu já tenho cinco feixinhos. Então, significa que eu vou trocar por um. Olha, eu peguei os cinco feixinhos e vou fazer um feixão. Então, significa que eu já tenho um feixão. O jogo. Vamos continuar o jogo. Nós vamos jogar até acabar os palitinhos. Olha, mais um. Opa! Seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu já sei que eu vou fazer o quê? Mais um feixinho. E vamos jogando. Quatro. Opa! Eu acho que eu vou conseguir mais um feixinho aqui. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada cinco palitinhos eu consigo um feixinho. E vamos continuar. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consegui mais um feixinho. Opa! E agora, a tia Marinha Rita, no caso, vai parar por aqui. Porque o palitinho aqui, no caso, acabou. Era mais para mostrar para vocês como se joga. Então, eu vou deixar esses daqui aqui, olha. Então, como que eu vou fazer o registro na minha tabela? No caso, olha. Vou voltar a tabela aqui para vocês. Só um minutinho. Olha. Por aqui. Então, a tia Marinha Rita, vamos imaginar, eu fiz o jogo, né? Eu participei. Então, a Marinha Rita. Palitinhos soltos. Quantos palitinhos soltos eu fiquei? Com quatro. Então, eu coloco o número quatro aqui. Quantos feixinhos eu consegui? Olha aqui os feixinhos. Um, dois, três. Então, eu vou colocar o número três aqui. Quantos feixões eu consegui? Um feixão, tá? Então, esse foi o que eu consegui durante o jogo. Eu poderia, durante o jogo, não conseguir um feixão? Poderia. O palitinho que eu vou colocar aqui, né? Não vai terminar o jogo quando acabar os palitinhos. Aí, nós vamos ver quanto cada um ficou em palitos soltos, em feixinhos e em feixões. Ok? Aí, galerinha, tem uma liçãozinha logo abaixo, tá bom? Que eu vou estar conversando e fazendo com vocês, tá ok? Agora, galerinha, temos um exercício, olha. Veja o resultado de um jogo no K5 realizado na classe do segundo ano da escola em que Maria estuda. Então, aqui estão os resultados, os participantes, o feixão, os feixinhos, né? E os palitinhos soltos. Aí, a pergunta A. Quem ganhou o jogo e com quantos pontos? Então, você olhando, quem foi que ganhou o jogo? Olha, todos têm um feixão, olha a quantidade de feixinhos e palitos soltos. Você observando, quem ganhou o jogo? Fácil, né? A Ana Maria. Por que a Ana Maria? Olha aqui, ela tem um feixão, ela tem quatro feixinhos e dois palitos soltos. Então, quem ganhou o jogo? A Ana Maria. Agora, ele quer saber quantos pontos, né? Nós não colocamos aí que quem ganhou o jogo foi a Ana Maria. Quantos pontos a Ana Maria fez? Então, se você olhar na tabela, né? Da Ana Maria, olha aqui a Ana Maria. Ela fez um feixão. Então, vamos pegar a emprestada aqui do jogo que a Tia Maria Rita fez com vocês. Ela fez um feixão, cadê a Ana Maria? Quatro feixinhos. Vamos pegar aqui os feixinhos emprestados. Olha, quatro feixinhos. Opa! Coloquei mais um, né? Que a Tia Maria Rita tinha aqui ao lado. E quantos palitinhos soltos? Dois palitinhos soltos. Então, a Ana Maria, ela conseguiu todos esses palitos, certo? Para a Ana Maria fazer um feixão, ela precisa de cinco feixinhos desses, ok? Então, aqui dentro nós sabemos que tem cinco feixinhos. Então, cinco mais cinco mais cinco mais cinco mais cinco. Eu tenho vinte e cinco. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Mais cinco, trinta. Trinta e cinco. Quarenta, quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Então, quantos pontos ela fez? Quarenta e sete pontos. São os pontos que a Ana Maria fez, ok? Agora, ele quer saber quantos pontos Marta fez a menos que a Ana Maria. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou ver os pontos da Ana Maria. O que a Ana Maria tem? A Ana Maria tem um feixão, quatro... Ah, estou lendo a Ana Maria, pessoal. Desculpa, é a Marta. A Marta tem um feixão, três feixinhos, ó. Então, nós vamos tirar cinco. E quatro palitinhos soltos, ok? Então, agora eu preciso saber o total de pontos de quem? A Marta. Então, olha, cinco. Então, lembra da conta que nós fizemos? Cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Trinta, trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. E qual que é a pergunta? Quantos pontos a Marta fez a menos? Se ela conseguiu quarenta e quatro para chegar no quarenta e sete, quarenta e cinco, quarenta e seis. Opa, não estava vendo. Quarenta e sete. Então, quantos pontos ela fez a menos? A Marta fez, fez, três pontos a menos. Ok, filhominha? E a última pergunta. Qual seria o registro de Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Qual seria o registro de Rodrigo se, em mais uma jogada, ele tirasse quatro pontos no dado? Então, vamos imaginar que ele tirou, né, quatro pontos no dado, ok? Vamos ver o ponto que ele tem. Ele tem, cadê o Rodrigo? Ele tem um feixão. Ele não tem feixinhos. Cadê? Cadê o Rodrigo? Então, ele tem um feixão, ele não tem feixinhos, mas ele tem três palitinhos soltos. Tá aqui. Aí, a pergunta é, qual seria o registro de Rodrigo se, em mais uma jogada, ele tirasse quatro pontos no dado? Então, tá aqui os quatro pontos dele. Então, ele jogou, ele vai ganhar o quê aqui? Ele vai ganhar mais quatro palitinhos, ok? Então, vamos pôr aí os quatro palitinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Nós sabemos que se ele ganhou mais quatro, ele vai conseguir mais um. Feixinhos, ok? Vamos ver quantos pontos seriam? Lembrando que aqui no feixão tem quantos feixinhos? Cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Mais um feixinho? Trinta. Mais os dois palitinhos soltos? Quantos? Qual seria o registro dele? Seria? Trinta e dois pontos. Ok? Entendeu, galerinha? Então, pra lembrar vocês, quando você for jogar, né? Você vai colocar os palitinhos soltos no espaço. Aí, vocês vão jogar o dado. A cada cinco palitinhos, você faz um feixinho. Quando você conseguir cinco feixinhos, você faz, então, um feixão. Agora, eu vou deixar pra vocês uma atividade pra vocês também estarem registrando em casa. Na página 36, olha, o item três. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o número correspondente a cada agrupamento, de dez em dez. Aí, o palito solto. Quantos palitinhos soltos tem aqui? Você vai representar. Quantos feixinhos tem aqui? Você vai representar. No item B, ele, olha, palitinhos soltos. Quanto ele tem de palitinho solto? Quantos feixinhos e quantos feixões ele conseguiu? Ok? Ó, beijos. Joguem em casa, brinquem com os palitinhos aí, tá bom? Afaçam os feixinhos, as pontinhas. E, ó, tenho certeza que vocês vão amar essa brincadeira, ok? Beijos, até uma próxima.